Meus amigos, Palavra Bonita está em Romanos 15, 21, que é para nós no dia de hoje. Diz assim a Escritura, antes como está escrito, Aqueles a quem não foi anunciado verão, e os que não ouviram o entenderão. Está falando daquele povo que nem a lei de Moisés conheceu. Nós os gentios. E nós não o vimos, mas nós, o que acontece conosco desde aquela época? Simplesmente cremos nele, entendemos ele. Olha, às vezes você fica meio assim na vida, por que Deus não fala comigo? Fala, mas hoje ele fala pela palavra, é outro sistema. A palavra cresce em você, lendo a Bíblia ou escutando a pregação. Por isso, todo dia lê a Bíblia e sempre que possível vá à igreja ouvir a pregação. E na hora da pregação, não converse com ninguém. Se a sua esposa vai com você, o seu marido não fica abraçadinho, não. Fica ali prestando atenção que Deus vai falar e você vai ser abençoado. Veja essa pessoa que foi abençoada e eu já volto. Você está feliz, irmã? Você está feliz? Ela não conseguia se movimentar. Ela tinha dificuldade em se movimentar, sabe? Mas agora ela pode. E agora? Está livre? Gostei disso. Amém. Agora eu quero orar com você. Meu Deus, obrigado. Porque nós, os gentios, não tínhamos contato contigo. Mas quando ouvimos o Evangelho, o Senhor nos salvou. E hoje somos teus. Queremos ser teus. E Deus, agora eu abençoo essa pessoa repreendendo todo o mal que está na vida dela. Eu digo, o mal saia, vai embora. Em nome de Jesus. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho